O amor da realidade é o amor da realidade Seja bem-vindo ao canal Futebolazo, eu sou o Dieguinho Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição Desta segunda-feira linda, maravilhosa, abençoada, ensolarada Com calor até demais aqui nesse Rio de Janeiro Alguns lugares ontem marcaram a sensação térmica de 50 graus Mas tá tudo bem, irmão Continuar ganhando todo o jogo Vai tá tudo lindo, maravilhoso E os problemas da vida somem Porque quando o gigante da colina tá bem Tudo vai bem Vai tudo bem Se você é um louco, um maluco, um lunático Pelo gigante da colina E tá com essa mesma ideia, com esse mesmo pensamento como eu Dedo no like no começo da resenha que me ajuda bastante Quem for novo no canal, por favor Se inscreve, ativa o sininho das justificações E claro, segue a minha conta pessoal no Instagram Cara, quando o Vasco ganha o mundo fica muito da hora, mano Fica tudo bonito, fica tudo azul Eu sei que vocês adoram assistir os vídeos quando eu tô assim nesse estado de graça Depende só desse clube desgraçado que eu aprendi a amar Chamado Vasco da Gama, irmão As coisas vão bem lá, eu tô bem As coisas lá ficam uma merda, eu fico uma merda junto Não tem como É o termômetro da minha vida É o Vasco Dito isso, pedi você aí que é bom de palpite Pague bet, meu parceiro Link aqui no primeiro comentário fixado Com apenas um realzinho, um realzinho Você já pode estar apostando É uma das principais bets brasileiras aí Atendimento 24 horas por dia, humanizado Cadastro simples, sem burocracia As principais e melhores cotações do mercado Todas as principais grandes ligas pra você apostar E além disso, nosso bordão não é à toa Acertou, tá pago Porque você acertando a sua bet Eles rapidamente transferem o recurso Através de picks E não só São as apostas tradicionais Nós temos o famoso aviator O jogo do aviãozinho Que é uma possibilidade diferente De você também estar apostando Gostou de apostas? É bom de palpite Pague bet, parceira do canal Putebolasso Mas tem que ser no link que tá aqui No primeiro comentário fixado Pra que eles saibam que vocês estão vindo aqui do canal Posso contar com vocês? Agora que você já me ajudou Eu vou te dar a moral com as informações Bom, esse vídeo eu não vou me estender E não vou falar muito não Eu quero falar de Vasco da Gama e Crefisa Tá? Antes da eleição E eu não trouxe isso aqui no canal Porque eu não queria E vocês sabem que eu sou muito correto Com a minha postura No que tange a política do clube Eu não queria de alguma forma Trazer isso aqui no canal Pra sensibilizar Ou pra balancear a opinião de alguém E pra também evitar aí Que a turma aí A turma da confusão Levantasse as teorias da conspiração Dizendo que a gente tava fazendo campanha Por debaixo dos panos Pro Pedrinho, etc Então já temos um presidente eleito Martelo batido Vou trazer pra vocês aqui Dois pronunciamentos Duas falas públicas Do José Lamarca Esposo da Leila Pereira Dono da Crefisa Só pra contextualizar Explicar algumas coisas pra vocês O esposo da Leila Ele é o pomerense Ele é o paulista A Leila é carioca Inclusive ela aqui Da região serrana do Rio de Janeiro E ela ao se casar com ele Vai pra São Paulo Mas a Leila é sim Torcedora do Vasco Torce pro clube de regatas Vasco da Gama Desde pequena Não pegaria nada bem pra ela Como presidente do Palmeiras E sempre quando se levantou essa história Ela sempre saiu pela tangente Não, veja bem Isso não é verdade Eu era pequena Eu sou casado com meu marido Desde nova Eu sempre fui ao Palmeiras Ela sempre mete esse migué Mas todo mundo sabe Que sim Que a Leila é vascaína E Vasco e Palmeiras Tem uma relação excelente As torcidas e os clubes E o seu José Lamarca Fez questão De afirmar ao Pedrinho Que caso o Pedrinho fosse eleito Ele chegaria junto com o Vasco E estaria dentro da gestão Ele garantiu Que o Neymi Reint Para a construção do novo São Januário Ele está dentro E ele também garantiu Que para o que o Pedrinho precisasse Ele estaria junto Então vou deixar com vocês Dois vídeos aqui Do seu José Lamarca Confirmando que está junto com o Pedrinho E eu vou voltar com mais informações Confere Estou aqui com o meu amigo Pedrinho Candidato à presidência do Vasco da Gama Se ele for eleito Eu darei todo o meu apoio a ele E a torcida do Vasco da Gama Pode ter certeza Que ele será um grande presidente Com o meu apoio E com o que eu puder fazer por ele Muito obrigado Obrigado Sr. José Para o meu prazer Todas as visitas que nós tivemos aqui Sempre fomos muito bem recebidos Para mim é uma honra ter o senhor do meu lado Se Deus quiser a gente vai fazer um Vasco grande Muito obrigado Espero que você seja eleito Para a felicidade do torcedor Vasco da Gama Caso você seja eleito Presidente do Vasco da Gama Eu tenho interesse Em colocar o nome da Crescisa No nome da Crescisa No nome da Crescisa E várias pessoas importantes E relevantes aí Do esporte nacional Fizeram questão De parabenizar o Pedrinho E mandar mensagem E quem fez questão De ir na publicação E deixar também O seu recado Foi nada mais Nada menos Do que a Leila Pereira Tá? Eu vou ler pra vocês O que a Leila Pereira Hoje presidente do Palmeiras Colocou Na publicação Tá bom? A Leila colocou o seguinte Parabéns Pedrinho Te desejo muito sucesso À frente do Vasco Que a torcida Tenha muitos motivos Para celebrar Não pegaria bem a Leila Hoje como presidente do Palmeiras Falar que está fechando algo Com o Vasco e tal Não à toa O Pedrinho tem feito Esses anúncios aí Com o esposo dela Que é marido dela E ambos são donos aí Desse império Que eles construíram As faculdades das Américas A FAM A Crefisa E outros negócios Que eles têm Outro detalhe A Leila durante alguns anos Foi patrocinadora do Palmeiras Ainda é Virou presidente E a relação Entre a Leila Pereira E o Palmeiras Não anda nada boa E a gente sabe Que todo investidor Ele tem um período Para fazer investimento Num clube Ou num outro negócio Em algum momento Ou ele desfaz o negócio Ele vende Ele sai E a Digamos que a Leila Está começando a saturar Dentro do Palmeiras Ela conseguiu expandir A marca dela Com os títulos E com o investimento E todo mundo sabe Que o Palmeiras Deu essa catapultada Por dois motivos E três na verdade Boa gestão Paulo Nobre no início E a Leila Pereira Na sequência Catapultaram O Palmeiras No futebol nacional Então em algum momento A Leila vai sair Do Palmeiras Isso é óbvio E essa aproximação Da Leila aí Junto com o seu marido E a Crefisa Com o Vasco Pode ser já Um prenúncio De que ela Realmente E as suas empresas Podem estar deixando O Palmeiras Após esse mandato Que no máximo Ela consegue Se reeleger Tá Então Ou a gente vai ver A Crefisa Se espalhando E fazendo investimentos A nível nacional Ou mantendo o modelo Daqui a pouco Saindo do Palmeiras Abraçando uma outra Grande marca E nós sabemos Que o Vasco Tem uma das cinco Maiores torcidas do país E se você olhar Essas cinco Maiores torcidas Quem mais tem Margem de crescimento Hoje Com relação Ao seu potencial máximo E o que o clube Hoje tem De estrutura E de desempenho esportivo O Vasco É o que tem A maior margem Pra crescimento O Flamengo Tá no seu potencial normal O Palmeiras também O Corinthians Tá abaixo Mas o Corinthians Esportivamente Nos últimos anos E também Tem uma estrutura Tá bem à frente Do Vasco Da Gama Tá bom E o São Paulo Também Acabou de ganhar Uma Copa no Brasil E com relação A outros temas Que eu citei Está à frente Do Vasco Então quem tem Mais margem Pra crescer aqui Seria o Vasco Inclusive Num outro estado Foi feito um mercado Importante ali Dentro de São Paulo Seria interessante Abraçar o Rio Então não se surpreendam Sacrificio Abrace de vez O Vasco Através Do Pedrinho Inclusive O Pedrinho E a Leila Fizeram uma reunião Antes da eleição Também O Pedrinho Publicou o seguinte Duas fotos com a Leila Uma com a foto Dos camisas negas Na frente E a outra As costas Com o número 10 O nome da Leila E o Pedrinho Comentou o seguinte Dando sequência Dando sequência Ao planejamento De reuniões Em São Paulo Hoje visitei A estrutura Da Academia De Futebol Do Palmeiras Referência Na América Latina Agradeço A Leila Pelo carinho E recepção Ótimo papo De gestão Arena E investimentos Então eles andam Bem próximos Tanto o Pedrinho E a Leila Como o Pedrinho E o seu José Que é o esposo dela Então Em breve A gente deve ver O Pedrinho Trazendo novidade E o próprio Pedrinho Agora Eu vou deixar com vocês Um trecho Da entrevista Que ele deu Para o Wellington Campos Da Super Rádio De Tupi E também Para o Wellington Campos FC Subiu A entrevista Na Tupi E também No canal Do Wellington Campos Dando os créditos Ao meu Beijão Ídolo Tamo junto Wellington Campos Peguei um trechinho Lá Do seu conteúdo Para trazer Para a nossa audiência Que inclusive Quem não é inscrito No canal Do Wellington Campos FC Por favor Se inscreva lá Vocês vão ver O Pedrinho Dando as suas primeiras Palavras ali Como presente do Vasco E já falando também Da questão Com a Crefisa Tá Então confere aí Agora o próprio Pedrinho Já confirmando Já como presidente Falando nessa questão Da aproximação Com a empresa É Do seu José E também Da lei Confere aí Estou aqui Agora de forma Legítima Tentando sempre Representar o Vasco Antes De me tornar Presidente Responsabilidade Muito grande Sempre é muito grande A responsabilidade De você representar o Vasco E eu sabia Dessa responsabilidade O desejo De mudança É enorme Mudança Não estrutural Só Não financeira Não de Time campeão Mas também Marquinhos A mudança De comportamento Sabe Eu tava aqui Com o Elito Que já me conhece Há 200 anos Há 200 anos E É inadmissível Certas coisas Que acontecem Que eu não posso Normalizar isso Marquinhos Eu não posso Normalizar Se as pessoas Torcem pro Vasco Por que elas se agridem Por que elas brigam Por que elas Sabe Digital Agressão digital Verbal Física Eu não posso Eu não posso Aceitar isso E eu tô disposto A pagar Qualquer preço Pra fazer essa mudança No tanto Quando eu Eu saio Da comunicação Largo a minha vida Tranquila Obviamente Pra dar esse passo É porque Realmente Eu quero mudança Agora Pedrinho Qual que vai ser A sua primeira atitude Como novo Presidente Você Pra semana Já começa a transição E você O Alas Você tinha entregando Um telefone ali Tenho quase certeza Que era o Jorge Salgado Te ligando Alguém da atual diretoria É Agora é um processo De transição De gestão Você faz o início Você faz a transição De gestão Obviamente Pra quando tiver a posse Você já ter o mínimo De conhecimento Do que tá acontecendo É tentar Já nesse processo De transição Ter alguma relação Ou algum primeiro Contato Com os americanos Da 777 Porque é o que Eu vou buscar O entendimento Desse contrato É dar clareza Pro torcedor Do que tem Nesse contrato Tirar qualquer dúvida Do torcedor Com relação a isso Que é o meu maior patrimônio O maior patrimônio Do Vasco E depois que tiver Tudo às claras Você tem um caminho Obviamente Pra seguir Isso com relação Ao contrato passado Com relação A nossos projetos Tem muita coisa Bem encaminhada Que a gente precisava De legitimidade Uma grande empresa Que a gente sabe Que já foi divulgada Vocês viram Que está muito disposta A estar comigo Nesse projeto E agora É botar em prática Trabalhar Essa empresa É a Crefisa É a Leila Ela pode ser O Numerites Do estádio De São Januário Na realidade O seu José Que é o esposo É Tem muita coisa Que pode ser feita Através Da Crefisa E a gente Quer dar andamento Vamos Fazer o processo De transição Como eu falei Tomar posse E dali em diante Começar a divulgar É isso aí Só mais uma pergunta Porque o Marquinhos Quer pra te dar Um abraço aqui O O Marquinhos Só pra saber dele O seguinte Amanhã Pé quente Lá em São Januário Não dá pra jogar não? Jogar não dá Pra torcer Já vai ser difícil Porque provavelmente Eu não vou dormir hoje Mas a gente vai estar lá Apoiando o Vasco Isso foi uma das coisas Que me deu mais prazer Eu era ter poder Como eu tava na comunicação Eu não tinha tempo De ir em São Januário E obviamente Comentando os jogos Você tá em outros estádios E poder voltar a São Januário Também foi muito bom Marquinhos Dá um abraço nele aqui Pedrinho ao vivo Aqui na Super Rádio Tupi Ok Vou começar pelo final Um dos ataques Que eu mais sofri Foi a A comparação Com o maior ídolo Da história do Vasco Que pra mim Primeiro É uma falta de respeito Com ele Com a família dele E Segundo Que Isso pra mim Foi um preconceito Porque O momento De oportunidades Do Roberto Pra estudos Estudos Foi diferente da minha Eu tive Eu tive Outras oportunidades Me preparei muito bem Pra dar esse passo E depois do Roberto Nós tivemos Ou antes também Nós tivemos Presidente advogado Presidente médico Presidente executivo E todos tiveram dificuldades Na gestão E só cai na conta do Roberto Porque ele foi jogador Então assim É muito fácil fazer esse carimbo E não avaliar o processo De cada gestão O passo Ele foi construído Obviamente Eu tô falando devagar Que eu tô com um pouquinho De delay É O passo foi construído Obviamente devagar Avaliando cada aspecto Como você falou Isso eu construí Né Obviamente que eu não divulguei Eu fui construindo É Primeiro Meu desejo É Sempre foi retornar ao Vasco Sempre foi estar em São Genuário Isso já mexia muito comigo O desejo de mudança E depois as outras coisas Eu tinha muito incômodo realmente De Como eu poderia ajudar o Vasco Como eu não jogo mais Foi através De conhecer a política do Vasco E poder fazer algum tipo de mudança As pesquisas foram feitas Ainda quando eu era É Na comunicação Com todos os possíveis candidatos E eu já tava praticamente Com o dobro Do segundo E isso foi uma das coisas Que mexeu muito comigo Porque Eu tava na comunicação As pessoas não sabiam Que eu ia sair Só soltavam as pesquisas E mesmo assim O torcedor Acreditava que eu seria É Uma boa opção Pra presidência Então É como se tivesse sido Uma convocação Um pedido E eu tô aqui Marquinhos Eu já sei de tudo Que eu vou enfrentar Quando eu dou esse passo Eu sei que eu posso correr O risco de perder o carinho E obviamente Eu já perdi Muita coisa Mas Eu espero que dê tudo certo E lá na frente O Vasco esteja feliz Não necessariamente eu Porque esse projeto Não é meu Não é um projeto pessoal É um projeto do Vasco Bom galera Então é isso Essas eram as informações Que eu tinha pra trazer pra vocês Inclusive Vi uma discussão muito grande Entre os palmeirenses E sentindo De que a Crefisa Pode ser que esteja Deixando o Palmeiras em breve E essa questão Da aproximação com o Vasco Eles já estão farejando Já Que o negócio Tá meio que Descolando um pouco Lá já Do Palmeiras Inclusive Recomendo Quem quiser Conferir o que eu tô falando Eu tenho um parceiro aí O Fernando Do canal Não importa o que digam E também Do Ai O canal principal dele Do Palmeiras Eu tô tentando lembrar agora Avante palestra Eu acho que é isso Sei que ele tem Um dos maiores canais Do Palmeiras E ele fez alguns vídeos De lá Falando dessa questão Da Leila Pereira Com o Vasco E aí vocês vão ver Um ponto de vista De um palmeirense Falando o que ele Acredita que vai acontecer E mais aprofundado Detalhe por detalhe Essa questão Da Crefisa Podendo estar saindo Do Palmeiras Vindo pro Vasco Tá Então quem quiser ouvir Um ponto de vista palmeirense Recomendo que o vídeo Do Fernando Tá bem legal Tá bom Então é isso Um, dois, três Futebolaço Tamo junto família E logo mais eu volto Hoje se Deus quiser Com a nossa terceira edição Tamo junto